Então, hoje é um dia extremamente importante para a humanidade e eu tenho uma alegria grande estar aqui nessa conversa com o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos o Helder Salomão, também estar com a Luciane Lins, que são mandatos que têm muito compromisso com a vida, mandatos que têm muito compromisso com a humanidade o ser humano não pode ser hierarquizado e nós vivenciamos no Brasil o fenômeno de fundamentalismos que se transam fundamentalismo punitivista, fundamentalismo patrimonialista e o fundamentalismo religioso que tem um projeto de desconstrução da laicidade do Estado se se rompe a laicidade do Estado em verdade você rompe o Estado para todas e todos o Estado realmente é democrático e romper a laicidade do Estado é ao mesmo tempo hierarquizar os seres humanos tem seres humanos que podem ter o direito ao seu próprio corpo outros não nós mulheres lutamos todos os dias para que nossos corpos sejam nossos corpos os homens nascem, os homens cis os homens héteros com seus corpos lhe pertencendo e nós lutamos todos os dias para que nossos corpos sejam nossos corpos ah, mas teve seres humanos nessa hierarquização que eles querem nos impor que podem ter o direito de amar e outros seres humanos que a parte que te cabe nesse latifúndio são os armários então, portanto, eu diria que nós todos os dias enfrentamos enfrentamos uma série de lógicas que são lógicas que permeiam uma concepção fascista que está na presidência da República hoje, nós temos hoje no Brasil a faixa presidencial no peito estufado da LGBTfobia nós temos hoje no país o Ministério dos Direitos Humanos onde a ministra diz que menino veste azul e que menina veste rosa ou seja, capturaram um instrumento que era um instrumento fundamental fundamental para a construção dos direitos da população LGBTI e o que mais? e diria que o governo Lula foi o primeiro governo ao estabelecer um plano de Brasil sem homofobia Brasil sem homofobia não transar de políticas públicas porque para segurar os direitos o direito de ser, o direito de amar pense como são estruturantes esses direitos o direito de ser numa sociedade que nos quer coisa onde o mercado com a sua mão invisível vai capturando corpos capturando sagrado capturando desejos o direito de ser é extremamente transformador e o direito de amar o direito de amar numa sociedade que cultua o próprio porque o medo foi cultuado porque o medo paralisa a nossa humanidade a nossa condição transformadora e ao mesmo tempo possibilita que haja mais aceitação para soluções do arbítrio e do ódio então neste quadro onde o ódio se transformou em método político onde a política é trançada com a barbárie e exala ódio todos os dias o direito de amar é revolucionário é transformador e o direito à cidade o direito à cidade a cidade que tem que permitir os beijos a cidade que tem que permitir o afeto a cidade que tem que pertencer a todas e todos as praças que não podem ser esvaziadas e moídas enquanto espaços coletivos então portanto o movimento LGBTIQ+, ele traz estes elementos de lutas que são fundamentais nesse período da nossa história e hoje a gente lembra Stonewall e Stonewall onde a violência policial enfim ela teve a cabeça erguida como resistência ela teve o basta basta de violência a violência que deixa marca na pele mas que também deixava marca na alma e aí se cria o orgulho desde 1969 a revolta de Stonewall onde a violência policial que havia se normalizado ela passa a ter um enfrentamento enfrentamento dos corpos das ideias do afeto as trincheiras do afeto o afeto passa a ser a construção e o elemento fundamental para a construção de trincheiras trincheiras para um projeto político afetivo que pressuponha que ninguém pode ser discriminado pela forma que ama e ninguém pode ser discriminado por ser como se é nós estamos falando de um lugar que é o Brasil onde nós temos um presidente da república que chegou a dizer que preferia ter um filho morto do que um filho gay chegou a dizer que preferia ter um filho morto do que um filho gay o presidente da república que quando era deputado estimulou e trabalhou incansavelmente para que nós tivéssemos aprovado uma cura gay que é do ponto de vista científico do ponto de vista humano e ainda lembrando Freud na década de 40 que ao responder a uma mãe que dizia como faço meu filho é homossexual como faço ele dizia aprenda a respeitá-lo porque não há doença na homoafetividade é apenas uma expressão do afeto ou uma afetividade que sempre existiu na história da humanidade e que já foi encarada de forma diferente e que eles querem pegar os exemplos mais obscurantistas e tentar impor na nossa realidade por isso queriam aprovar a cura gay e nós resistimos ah e nós Luziane Helder e tantos outros resistimos como também queriam aprovar o estatuto da família o estatuto da família que exclui uma série de expressões familiares que diz que família é família com felicidade ou sem felicidade ora moço este país construiu uma concepção de que família tem a ver com afetividade com felicidade a família não é uma instituição vazia que propague o próprio ódio aliás este estatuto da família nós conseguimos impedir que ele fosse aprovado então também conseguimos impedir que o escola sem partido que tirava discussão de gênero que fazia com que a escola não pudesse discutir os fenômenos humanos discutir as diversas expressões de corpos de vida de formas de ser isso nós também conseguimos eliminar inclusive tem decisão do Supremo é que nega esta existência de uma escola dita uma escola neutra que nega os fenômenos humanos e a inserção dos estudantes como seres que detêm saber que detêm histórias que detêm sonhos que detêm afetos que são inteiros então portanto nós resistimos e conseguimos impedir que proposições como essa como por exemplo o dia do orgulho heterossexual dia do orgulho como é possível acreditar que neste país alguém é discriminado porque é heterossexual numa sociedade de heteronormatividade onde não há liberdade de expressar esses próprios afetos e o amor que se não vem numa concepção de os modelos estabelecidos que passam a oprimir a própria liberdade então se nós não conseguimos avançar no congresso foi graças à mobilização que contou sempre com o partido dos trabalhadores e trabalhadoras que nós impedimos os retrocessos que nós impedimos impedimos que houvesse a barbárie instituída e transformada em lei que nós impedimos que esse obscurantismo de negar o outro quando o outro não é seu espelho negando portanto a humanidade aí a nossa humanidade a gente constrói com o outro é com o outro que a gente estabelece as nossas identidades inclusive é que a gente trança os afetos a nossa humanidade pressupõe liberdade a nossa humanidade pressupõe pressupõe condição de sujeito pressupõe termos acesso à nossa própria fala ao nosso corpo aos nossos desejos num país que tem e onde se expressam tantas formas de violência é bom lembrar que neste ano neste ano nós já tivemos mais mortes transfóbicas do que durante todo o ano passado e nós ainda estamos no mês de junho num país onde mais se mata a população LGBTI onde a população trans tem uma expectativa de vida de pouco mais de 30 anos onde nós podemos ter a fala como a fala da Melissa aqui no Distrito Federal que dizia sabe o que eu quero? é poder entrar num coletivo e não ser encarada como se não fosse humana é poder ir numa padaria todos os dias sem que tenham os olhares que me censuram e que me ferem ainda que nada seja dito e muitas vezes é dito então portanto neste país nós temos na presidência da república um discurso que estimula estimula as expressões LGBTfóbicas é como se os discursos que não tem inocência porque discurso é ponte entre pensamento e entre ação discurso vira hematoma discurso vira bala discurso vira estatística uma estatística que pontua que nós já tivemos neste ano mais denúncias de lesões e agressões corporais essa população LGBTI do que 50% a mais do que nos últimos anos onde nós temos esse ódio esse ódio empunhando essa faixa presidencial e onde nós temos essa ausência de direito à própria cidade por isso nós estamos na resistência mas nós também queremos avançar e nós já avançamos pelo Supremo e avançamos avançamos no casamento igualitário avançamos na união estável primeiro depois no casamento igualitário na adoção na doação de sangue na criminalização da LGBTfobia porque considerar que não é crime não é crime o ódio que se expressa o ódio que no seu discurso na postura no comportamento que é emanado inclusive da presidência da república vai afiando as facas que ferem os corpos vai azeitando as armas que tem uma mira uma mira determinada e dentro dessa mira estão nossos jovens negros e estão também aqueles que fazem parte da população LGBTI que mais por isso aqui nós estamos para dizer que tivemos no governo Lula as conferências e com todos os ataques que eles tentam nos impor a gente diz moço o armário ninguém volta moço para a senzala ninguém volta moço nós não voltamos mais para os grilhões sejam os grilhões literais sejam os grilhões metafóricos moça a gente não volta mais porque a gente respirou a liberdade respirou o direito o direito ao beijo que não pode ser contido e não pode ser aprisionado o direito ao afeto o direito a existência plena por isso nós estamos aqui porque viemos de uma história e foi no governo Lula que nós fizemos as conferências eu lembro da primeira conferência LGBTI que mais que nós tivemos aqui no Brasil e que na abertura quem estava lá Luiz Inácio Lula da Silva Luiz Inácio Lula da Silva estava na primeira conferência para assegurar os direitos onde se trabalhou no Brasil sem homofobia com todas as políticas públicas porque as políticas públicas são enganchadas umas nas outras e que nós vamos construindo uma sociedade que seja uma sociedade livre uma sociedade onde nós possamos enfim vivenciar esta esta democracia e esta cidadania que está tão ameaçada ameaçada e quando se ameaça a democracia os direitos também são ameaçados são os direitos que carregam a democracia para todo canto que transforma a democracia em uma democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade mas o chão da democracia é nele que nascem os direitos e este é um governo que tenta evitar todas as formas de liberdade o beijo libertário o beijo porque um beijo é só um beijo e a cidade tem todas as cores eu lembro de Marx quando falava que se por uma única gota de orvalho nós conseguimos ver todas as cores nós não podemos ser vistos apenas com uma cor ou uma cor sem cor nós queremos todas as cores porque tem o branco e tem o preto mas tem o arco-íris tem o sol tem o dia e tem a noite mas tem o anoitecer e tem o entardecer então portanto é em nome da liberdade que nós estamos fazendo as nossas homenagens a aqueles que lutaram em Stonewall e aqueles que lutam todos os dias por mais que eles queiram construir o discurso LGBTfóbico e o discurso de ódio são as paradas as paradas do orgulho LGBT e o que mais que são e representam a maior manifestação em defesa dos direitos deste país e uma das maiores do mundo e por fim dizer se implodiram os armários eles viraram pó eles viraram purpurina que cola no peito que cola na pele que cola na alma então nós não vamos retroceder vamos continuar na câmara em todos os cantos em todos os espaços resistindo e vamos continuar cantando a canção que tira o joelho do pescoço ou da garganta deste país e da nossa liberdade da nossa democracia e cidadania e essa canção essa canção que o poeta diz que adormece as crianças e acorda os adultos ela diz fora Bolsonaro todo o direito para a população LGBTI que mais para que nós possamos realmente viver uma liberdade como diz como diz o lema africano como diz eu sou porque somos eu sou porque somos e é por isso que nós somos estamos aqui e somos resistência mas somos também somos também aqueles que acreditam na liberdade e que acreditam que Stonewall vive nos nossos corações nas nossas mentes e em todos os espaços desse país muito bem companheira quero dizer para você que eu sei que você é cearense daquela chegada em Brasília que adotou Brasília de coração que eu sempre sabia que os cearenses eram seus fãs agora depois que eu fui para Brasília eu também sei que os brasilienses são seus fãs eu quero lhe ver governadora do Distrito Federal é para a gente ter sossego naquela cidade parabéns Erika por tudo companheiro Helder também meu colega de Comissão de Direitos Humanos parabéns também pela braveza pela coragem tivemos aí algumas trincheiras esse último ano juntos aí na sua presidência da Comissão de Direitos Humanos foi prefeito também viveu comigo aí as agruras de ser prefeita a dor e a delícia né Helder que não é pouca coisa não é pouca coisa então assim quero dizer que é uma alegria nesse dia estar aqui com vocês tem um dia muito movimentado na nossa história na história dos movimentos porque nós estamos tendo aí o Stop Bolsonaro movimento mundial de mulheres né mulheres derrubam Bolsonaro o levante das mulheres contra Bolsonaro e está mobilizando mais de 23 países mais de 64 cidades grandes no Brasil e no mundo e ao mesmo tempo também o dia do orgulho LGBT LGBTQ LGBTQ LGBTQ+, mas eu vou falar só da população LGBT é para eu não me não ficar errando aqui na nomenclatura embora eu sei que é muito valioso cada letra dessa do ponto de vista da luta do movimento etc e tal que agrega mas eu queria dizer o seguinte eu quando nós tivemos em Fortaleza precisamente nós tivemos em 98 a primeira na época chamada Parada do Orgulho Gay o primeiro nome era esse eu estava com 3 meses de grávida eu tenho um filho de 20 anos portanto nós começamos há 21 anos eu era vereadora estava no mandato de vereadora e nós tivemos a primeira marcha lá que tinham 300 pessoas na rua empunhando uma bandeira que era maior do que nós a bandeira cobria a gente ainda ficava a bandeira maior do que o movimento e quando eu era prefeita já no final de 2011 para 2012 nós já tivemos em 2011 uma marcha que colocou quase um milhão de pessoas na rua em Fortaleza exatamente celebrando e demonstrando que as pessoas não tinham medo de amar infelizmente depois do nosso governo embora a política não pôde ser terminada porque uma política pública de massa necessária e que dá visibilidade a pessoas invisíveis ela não ela não consegue ser invisibilizada só porque um governante determinou que fosse mas assim todo o aparato da própria prefeitura não ficou mais à disposição aí você tem uma interferência de trânsito aí você tem um problema de não ter segurança aí você tem enfim começou-se a fragmentar e começou-se a a de fato começar de novo o processo de invisibilização desse movimento mas eu queria destacar aqui rapidamente as conquistas que nós tivemos tanto porque a partir de 2002 com Lula presidente da república o nosso mecânico como se dizia torneiro mecânico semi-analfabeto como assim o descreve a burguesia mas foi com o governo do presidente Lula que se começa a ver a questão da luta LGBT como uma política de estado objetivamente como a Erika falou muito bem do ponto de vista filosófico e ideológico essa população que ela existe desde que o mundo é mundo acabou que só foi considerada a partir de 2004 com a criação do chamado Brasil sem homofobia é exatamente uma política que começa em 2004 logo em seguida vem o fortalecimento do Conselho Nacional de Combate à Discrinação e Promoção dos Direitos LGBT em 2008 se realiza a primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos como também em 2008 a criação do processo transexualizador no Sistema Único de Saúde como também em 2009 a criação da Coordenação Geral de Promoção dos Direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos a criação do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT tivemos a extensão de direitos conjuntos para casais homoafetivos inclusive visto do ponto de vista econômico pelo Ministério da Fazenda tivemos em 2011 a elaboração do primeiro relatório sobre violência homofóbica no Brasil 2011 já foi a segunda Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT tivemos o reconhecimento dos direitos de casais no serviço público em 2013 tivemos ainda a criação do Sistema Nacional de Promoção de Direitos Humanos enfrentamento à violência contra LGBT realização de uma outra conferência já pré-conferência de mulheres trans preparatória para a conferência de mulheres tivemos aí nessa época acho que a Érica acompanhou-se de perto a posse da CIMLA-RA a CIMI foi coordenadora geral de promoções de direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos foi a primeira travesti a ocupar o cargo nesse período todo de República Brasileira 2016 o nome do uso só se deu reconhecimento de identidade ou seja tivemos muitos avanços e Fortaleza não ficou atrás como prefeita nós criamos todo esse processo criamos as conferências criamos a coordenadoria LGBT criamos essa visão da sexualidade diferenciada ou seja diferente da homoafetividade normativa da heterossexualidade normativa como se vê nós tivemos também uma compreensão completamente de liberdade da orientação sexual e por isso criamos também toda uma política de Estado voltada para esse setor então eu penso que nós estamos há 51 anos de Estonhol e eu penso que muitos passos no mundo foram dados muitos passos no Brasil foram dados e eu acho que este empoderamento dessa população ele foi insuportável eu digo isso insuportável por esse setor hipócrita conservador completamente alheio à sociedade do jeito que ela é completamente obscuro completamente conservador do ponto de vista mais eu acho até da questão dos valores não é nem porque são conservadores no sentido de serem pessoas com posições política ideológica diferenciada não são hipócritas são hipócritas porque um presidente que diz que preferia um filho morto como citou a deputada Érica um filho morto no acidente do que um filho homossexual para mim ele dava um recado claro a um dos seus filhos que certamente pode ter tido uma opção diferenciada do ponto de vista sexual e talvez fosse até um recado que hoje em dia a gente sabe com mais clareza que talvez era mesmo ou seja pobre pobres figuras que se escondem que tem que se matar que tem que se apunhalar do ponto de vista simbólico para poder se afirmar na política então eu quero deixar aqui essas questões colocadas para vocês eu acho que são questões muito muito fortes principalmente porque nossos governos avançaram muito infelizmente todo mundo tem alguém na família ou alguém que conhece ou algum amigo ou um irmão ou um enfim um colega alguém que tem a afetividade diferente da heteroafetividade mas mesmo assim as pessoas conseguem ainda encontrar argumentos para poder serem tão violentos eu finalizo dizendo vocês devem ter conhecimento mas assim a deputada Maria do Rosário criou uma em 2014 ainda não era deputada ela criou uma legislação para poder um projeto de lei que está ainda em análise pela Câmara que ela falava exatamente sobre a questão da da homo tipo da discriminação homossexual passar a ser de fato um crime estabelecido e nós também com isso nós também fizemos uma legislação para a gente criminalizar qualificar o crime exatamente a LGBTfobia que foi exatamente a partir de uma travesti que foi brutamente assassinada no Ceará que foi a Dandara então a gente criou a lei que a gente chama de lei Dandara que é exatamente como foi necessário qualificar o feminicídio para dizer que ele não era apenas um crime a mais praticado e que estava junto com a violência urbana das cidades mas que era um crime que tinha endereço que tinha nome que era praticado pelo simples fato da condição de mulheres das vítimas nós também e foi o feminicídio que foi na época tão falado até pessoas mesmo até pessoas cultas até pessoas mesmo de esquerda não entendiam porque que tínhamos que classificar o feminicídio a gente hoje vê que foi necessário a tipificação e a qualificação porque não são crimes comuns e não são crimes do cotidiano da violência urbana do mesmo jeito a gente com a lei Dandara pretende e procura qualificar e tipificar exatamente o crime praticado contra os homossexuais ou contra os trans ou contra os travestis ou contra qualquer tipo de sexualidade fora da sexualidade normativa pretensamente normativa a gente criou também a lei Dandara que tipifica o LGBT como crime hediondo e também como crime que tem endereço certo provocado pelo preconceito então eu fico nesse primeiro momento com isso porque eu quero colocar esses elementos no debate e quero dizer que é um prazer muito grande falar com vocês porque nós somos estamos e queremos ser protetores e ao mesmo tempo sujeitos e ao mesmo tempo agentes do presente e do futuro para que as próximas gerações sejam mais felizes vivam menos preconceitos cada vez mais e que o mundo caminhe para a liberdade e não caminhe para uma sepultura como quer nos impor esse coveiro nem vou chamar coveiro que eu estou ofendendo os coveiros mas esse esse propagandeador do caos e do mal esse demônio aí que é o desgoverno Jair anti-Messias Bolsonaro como eu costumo dizer é com você Helder bom é um prazer estar aqui com minha querida Érica companheira lá da Comissão de Direitos Humanos uma nordestina mas hoje brasiliense que orgulha todos nós naquela Câmara Federal então um prazer nordestina candanga é nordestina candanga e também saudar Luiziane Lins ex-prefeita de Fortaleza tem que voltar a ser prefeita lá também você fez um desafio aí para 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 a Érica ser governadora vá para a Cariacica vá para a Cariacica pois é mas olha você que fez um trabalho excepcional como gestora no município de Fortaleza e que hoje tem uma honra muito grande estar com você lá na Câmara Federal na nossa bancada aguerrida contra a discriminação contra o preconceito em defesa dos direitos dos trabalhadores em defesa da democracia e tem gente dizendo que no Brasil além da pandemia tem o pandemônio nós temos dois graves problemas a Covid que é um problema seríssimo e também o presidente da república pelo seu comportamento genocida nós já fizemos por meio da comissão de direitos humanos uma denúncia em março pela forma como ele conduz o enfrentamento à pandemia que coloca em risco a vida de milhões de brasileiros e já são quase 60 mil brasileiros que perderam suas vidas então nossa indignação nosso repúdio nossa denúncia e ao mesmo tempo nossa solidariedade às famílias que sofrem com a perda dos seus queridos e amados porque por trás de cada pessoa dessa que perde a vida tem um amor tem um afeto tem um carinho tem uma história que está sendo desmanchada pela irresponsabilidade desse presidente aliás é bom dizer que antes de entrar nessa questão específica porque tem muitas pessoas LGBTs também que estão perdendo a vida com a Covid-19 que se o enfrentamento à pandemia no Brasil fosse diferente já seria alto o número de mortes mas nós estaríamos hoje com no máximo 20 mil mortes nós já estamos chegando a 60 então o presidente está matando muita gente no Brasil bom hoje é um dia como vocês disseram para nós celebrarmos celebrarmos o orgulho LGBTI que mais é um dia de nós pensarmos porque que muita gente celebra a intolerância celebra o ódio como faz o presidente e seus seguidores e demoniza o amor demoniza o afeto demoniza o carinho quer dizer é um preconceito extremamente nocivo as relações humanas porque é a incapacidade de conviver com o diferente é a incapacidade de conviver com aquele que pensa que tem uma maneira de ver a vida e as coisas de forma diferente e isso empobrece a humanidade quando nós não temos capacidade de conviver com a diversidade com a pluralidade a humanidade fica mais pobre fica mais pobre porque a gente aprende com a diversidade a gente aprende com a pluralidade eu costumo dizer imagina se nós fôssemos todos iguais que chatice seria que coisa mais enfadonha se todos nós fôssemos iguais nós somos diferentes e as diferenças elas nos ensinam as diferenças enriquecem a convivência humana porque os seres humanos não nasceram para viver apenas mas para conviver é na convivência humana que a gente se humaniza é na convivência humana que a gente se humaniza e que a gente aprende com aqueles que pensam diferentes que tem orientação sexual diferente que tem orientação política ideológica diferente é preciso aprender a respeitar mas essa turma ligada a esse presidente autoritário genocida irresponsável essa gente prefere acreditar que é melhor disseminar o ódio a intolerância o que leva à violência a deputada Érica falou uma coisa aqui muito importante o discurso vira prática o discurso vira violência vejam que o que diz esse insano desse presidente muitas vezes se transforma em práticas dos seus seguidores dos seus seguidores que cegamente praticam atos de violência contra muitas pessoas e especialmente contra a população LGBT porque um presidente como já foi dito que diz que ter um filho homossexual ele preferia a morte do que um filho homossexual é de fato a demonstração de que nós estamos diante de um ser humano que não tem o mínimo de humanidade de sensibilidade e que não tem humildade para aprender com os outros acha que aquilo que ele pensa as loucuras que ele faz embora eu não goste de usar essa palavra Érica até vai me repreender mas as as ações que ele pratica são contra a humanidade eu não vou repetir porque Érica e Luiziane já falaram mas eu acho que tem duas coisas que vocês não disseram sobre as políticas nos nossos governos então eu não vou repetir mas eu tinha anotado tudo aqui eu acho que vocês não disseram porque nós falamos desde o início desde que Lula assumiu a primeira coisa importante que eu acho que a gente precisaria dizer é que foi elevada a categoria de ministério a secretaria de direitos humanos foi a primeira primeira conquista nossa e dela vieram todas as outras e me parece que vocês não falaram vocês falaram do Brasil sem homofobia da criação do conselho do fortalecimento do conselho também não falaram da lei Maria da Penha a lei Maria da Penha ela ela tem uma conquista específica para as mulheres porque reconhece a união homoafetiva feminina na lei Maria da Penha também há essa conquista e uma outra conquista foi quando o governo Lula junto com o presidente Lula junto com Carlos Gabbas estendeu os benefícios previdenciários do país para pessoas do mesmo sexo que vivem em união estável então todas essas conquistas eu estava olhando aqui Érica e Luiziane todos os anos 2003 2004 2005 até 2016 como vocês bem narraram aqui todos os anos nós tivemos ações governamentais que tinham o objetivo de se transformar em políticas de estado para combater a discriminação o preconceito e garantir cidadania para a população LGBT todos os anos então vejam que não se tratou apenas de uma ação pontual que começou com o governo Lula todos os anos a partir das conferências do Conselho Nacional que tem o nome de Conselho Nacional de Combate à Discriminação mas que é conhecido como Conselho Nacional LGBT e diga-se de passagem e enfatizando isso também quando Bolsonaro assume ele publica aquele decreto que acaba com vários conselhos no país lá na Comissão de Direitos Humanos nós enfrentamos e chamamos esse decreto de decreto antidemocrático porque queria e quer inibir a participação da sociedade então esse foi um dos conselhos extintos pelo presidente Bolsonaro por este responsável e este conselho ele foi fundamental e é fundamental para discutirmos não só proposições de governo mais ações afirmativas que visam levar a cidadania a esta população lá na Comissão de Direitos Humanos nós tivemos uma conquista importante a deputada Érica foi fundamental porque ela estava presente e ajudou a fazer o debate naquele momento quando nós aprovamos o projeto de lei da deputada Maria do Rosário que criminaliza a homofobia nós conseguimos né essa façanha na Comissão de Direitos Humanos em 2019 mas infelizmente de lá para cá já fizemos muitas conversas com o presidente da casa temos feito uma força tarefa junto com outros deputados para pautar este projeto só que por um lado nós queremos avançar e por outro a deputada Érica sempre chama atenção ter cuidado porque eles podem aproveitar a tramitação de uma matéria como essa para retroceder ou seja para voltar a um passado obscuro como a gente sabe que essa gente defende então eu vejo que nós estamos num momento dramático da vida brasileira porque temos na presidência da república alguém que tem que não tem nenhum apreço pela democracia pela pela cidadania pelos direitos dos trabalhadores pelas demandas do nosso povo e pela vida de maneira geral é só a gente observar os comportamentos inadequados do presidente e da sua equipe e hoje eu estava lendo Érica e Luiziane que além do reitor da Universidade de Rosário ter já negado que o ministro da educação é doutor naquela faculdade hoje alguns jornais de circulação nacional já estão dizendo que na tese dele tem várias cópias ele está copiando então o ministro da educação do nosso país a tese do nosso ministro entre aspas ela é uma colcha de retalhos copia um trecho daqui copia um trecho dali comete crime porque sequer cita os autores de quem ele copiou os trechos para compor a sua tese então é é esse o país que nós vivemos mas nós estamos firmes confiantes cheios de esperança na luta hoje o stop Bolsonaro o fora Bolsonaro o impeachment do Bolsonaro porque o povo precisa escolher de novo um presidente esse presidente é uma farsa a sua eleição foi uma farsa a farsa começa na Lava Jato com a condenação e a prisão do Lula pelo Moro sem provas e depois a impossibilidade do Lula disputar e as fake news as fake news que produziram esta coisa horrorosa que nós temos na presidência mas o Brasil é maior o Brasil é maior do que esse presidente a população LGBTI que mais é muito mais resistente e com certeza nós seguiremos firmes declarando a nossa oposição total a esse governo e a nossa união a nossa unidade em torno de uma luta para acabar com este mandato e libertar o nosso povo de tanto preconceito de tanta discriminação como o nosso povo vive hoje especialmente a população LGBT que como foi dito aqui a violência é alta e aumentou este ano e é uma população que tem uma expectativa de vida muito baixa exatamente porque as pessoas não toleram ver as pessoas assumindo com muita coragem a sua orientação sexual e eu sempre digo o seguinte a população LGBT não precisa só de tolerância a população LGBT precisa de respeito não é só tolerar não é só tolerar essas pessoas precisam de respeito de dignidade de cidadania nós vamos seguir na luta e com vocês eu me animo a seguir na luta Érica creio que é você agora minha querida então Helder Luziane que alegria escutar vocês falando é sobre primeiro os avanços que nós tivemos no governo de Luiz no governo na gestão da Luziane eu conheci a Luziane eu lembro de você numa reunião que o Nymar e Miranda fez com o ministro dos direitos humanos com as representantes das comissões de direitos humanos das assembleias legislativas e ali eu tive a oportunidade você foi presidente da comissão eu acho de direitos humanos presidente da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa do Ceará do Ceará então do Ceará e eu era aqui de Brasília e eu lembro de você e lembro da sua fala que é bastante marcante e seria muito bom para o povo da minha terra porque eu sou nascida no Ceará a gente sai de Ceará mas ele não sai dentro da gente mas eu sou de Fortaleza nasci em Fortaleza vivi em Fortaleza e sempre dizia que eu não podia viver num lugar que não tivesse quando vim para cá era adolescente num lugar que não tivesse mar depois eu descobri que o céu de Brasília é mais ou menos um mar mas mesmo assim Fortaleza merece ter você como prefeita Brasília tem seus encantos com certeza outro dia encontrei viu Anderson só para comentar que eu encontrei nós criamos o pré-carnaval de Fortaleza então assim virou uma grande festa hoje é a capital do pré-carnaval uma coisa muito linda aí outro dia agora esse ano já ainda bem que nós pulamos o carnaval antes dessa pandemia diga-se de passagem pelo menos que você vai estar menos louco por causa disso aí eu fui para um barzinho que tem um pré-carnaval forte estava a família da Érica todinha coisa mais linda do mundo irmão irmã cunhado cunhada de tudo quanto era jeito batia em foto foi uma alegria só você viu que ela não trocou você viu a fala dela ela não trocou o mar do Ceará pelo mar de Brasília mas ela descobriu o céu isso é coisa de bruxa isso é coisa da Érica ela já inventou o mar para ela em Brasília então então assim eu acho que Fortaleza que é minha terra merece ter você de novo como prefeito mas dizer assim que um pouco a gente quer marcar esse dia esse dia do orgulho LGBTI que mais da luta de Stonewall que é uma luta permanente acho que Stonewall está todos os dias nas nossas vidas e dizer que nós temos resistido aos retrocessos para além de todos os retrocessos o Helder falava da extinção do conselho a extinção do conselho de diversidade sexual foi extinto extinto porque eles estão sufocando e asfixiando todos os instrumentos que podem representar a participação da própria sociedade na construção das políticas públicas porque Bolsonaro tem uma lógica de domínio do Estado está dominando ou destruindo a política de saúde militarizando o Ministério da Saúde com pessoas que não têm experiência na área de saúde e está desconstruindo políticas importantes como enfrentamento às DST-AIDS a política de saúde mental hoje na terra de Nise da Silveira o Ministério da Saúde está financiando o choque elétrico então assim na terra de Nise da Silveira que é o Brasil que resistiu resistiu aos choques elétricos e criou assim os princípios da terapia ocupacional inclusive o museu é do inconsciente na terra de Nise da Silveira nós estamos vendo esses retrocessos mas também eles tiraram os direitos da população LGBTQ e mais tiraram das diretrizes do Ministério dos Direitos Humanos tiraram essas diretrizes tiraram e também impediram o financiamento estatal de todos os áudios visuais que falassem que falassem da temática LGBT também o governo teve assim teve a ousadia fascista e arbitrária de impedir o Banco do Brasil de fazer uma propaganda dentro do seu plano de negócios dentro da sua estratégia de marketing que falava da diversidade e que fazia discussão da diversidade impediu uma propaganda que inclusive já estava paga então o governo que é como diz Nelson Rodrigues é um absurdo perde realmente a modéstia ele não quer esconder qual é a sua própria a sua própria fala o seu próprio serve porque foi esse discurso de ódio esse palanque de ódio que construiu esta a eleição ou o fato de Jair Bolsonaro ser presidente da república então eu penso que assim para a gente respirar lembrando o George Floyd a gente não consegue respirar para que a gente possa respirar os ares da liberdade os ares da democracia nós temos que fazer andar o processo de impeachment para tirar Bolsonaro é como se fosse a garganta ou seja o joelho na nossa garganta o joelho do arbítrio o joelho da lógica ditatorial de domínio do estado de dominar a polícia federal de dominar dominar inclusive a procuradoria geral da república veja assume uma pessoa ligada ao procurador geral uma subprocuradora me parece foi tentar conhecer e pegar todos os documentos acerca da operação Lava Jato inclusive aqueles que se que dialogam com processos que o filho do presidente está respondendo nós estamos vicendo isso é o estado absolutista patrimonialista que está em curso e que não permite que se construam as políticas necessárias para que você possa fazer valer a democracia e a cidadania a luta pelo direito de ser pelo direito de amar ela faz parte da construção democrática ela é estruturante não é cereja de bolo não é chantilly de café ela é estruturante para a construção de uma sociedade de paz nós vamos ver assassinatos transfóbicos que são com requintes de crueldade com requintes de crueldade para que ali sejam troféus de crueldade a serem colocados nas prateleiras enxovalhadas do próprio Palácio Planalto então portanto é preciso e é urgente que nós possamos fazer uma grande luta em defesa dos direitos por isso a Luziane falava que o mundo inteiro hoje está fazendo o protesto stop Bolsonaro stop Bolsonaro chega hoje eu tive a oportunidade de participar de uma conversa que tinha gente da Irlanda de Barcelona de Londres de vários locais do mundo a Luziane também vai participar de uma conversa nesse sentido para que nós possamos fazer uma grande frente que é um projeto político de liberdade de democracia mas é um projeto também afetivo é político afetivo é para a liberdade do afeto nós estamos falando de afeto de afeto nós estamos falando de que o que vale na vida são os afetos que se constroem o que vale na vida é você sentir que o teu corpo é o corpo que o seu nome é o seu nome veja nós estamos falando inclusive de outra conquista do governo do governo de Dilma do governo do governo do PT que foi o nome social com o nome social na última conferência durante o governo de Dilma ali se estabeleceu e logo depois dela da conferência que haveria que se admitir ou ter o nome social como é possível ser chamado por um nome que não é meu nome ou falando de uma mulher trans que dizia eu não consegui me olhar eu só consegui olhar meus olhos porque eu não consegui ver meu corpo porque meu corpo não tinha relação comigo e esta esta mulher ela dizia bem quando eu passei pelo processo transexualizador eu disse esse é o meu corpo e aí eu consegui me olhar no espelho por inteira aí eu consegui passar na frente de uma vitrine de uma vitrine de uma loja que refletia a minha imagem então veja o que significa isso o que significa isso o que significa a liberdade de identidade de gênero o que significa a liberdade de orientação sexual e nós estamos vivenciando um processo de pandemia e tem chegado várias denúncias que muitas vezes as pessoas tem que voltar para casa e ao chegar em casa sofrem a discriminação da própria família que é uma discriminação muito violenta quando a família não te aceita quando a família não aceita você como você é porque lembro do Perli que é capixaba como Helder e que foi do Ministério dos Direitos Humanos da Secretaria do Ministério dos Direitos Humanos com status de ministério como disse o Helder ele dizia o seguinte é quando a criança o menino negro nasce ele é acolhido e tem um acolhimento e tem um acarinhamento ele é acarinhado quando as mulheres nascem nem sempre foi assim também são acarinhadas e nem sempre foi assim nesse país que é misógino e essa misoginia dialoga com a LGBTfobia dialoga com o racismo dialoga com o adultocentrismo porque as discriminações não são solitárias elas tiram a noção de humanidade e ao tirar a noção de humanidade desumanizam simbolicamente parte da nossa própria sociedade e da nossa própria humanidade então neste quadro nessa lógica nós vamos ver quais são os desafios que estão postos nesse momento para cada uma e cada um de nós e o Perlí ele dizia isso ele dizia mas as pessoas quando reconhecem-se enquanto pessoas com orientação sexual ou afetiva ou com uma identidade uma outra uma identidade como pessoas trans essas pessoas sofrem uma primeira discriminação que é a discriminação de quem faz os trançar dos afetos e das identidades por isso nesse momento de pandemia nós temos várias denúncias pessoas são obrigadas a voltar para casa e sofrem violência dentro de casa uma violência às vezes simbólica às vezes uma violência física que como disse houve um aumento de 50% das denúncias de violência corporal de lesões corporais com relação aos últimos anos então é preciso dar um basta a tudo isso e dar um basta a tudo isso é dar um basta a Jair Bolsonaro é dar um basta ao fascismo é arrancar a faixa presidencial que está no peito estufado da LGBTfobia da misoginia do fascismo o fascismo que nega o outro e não é só negar o outro ignorar a sua dor como o presidente da república tem ignorado os familiares de mais de 57 mil pessoas que já foram embora e todo mundo que parte é amor de alguém e deixa a dor a dor em alguém não é apenas negar ou ignorar o outro é tentar anular o outro exterminar o outro através do próprio ódio quando ele não pensa e não é o seu próprio espelho e em nome da democracia da cidadania em nome das pessoas que estavam naquele bar lá em Nova York e que disseram basta chega agora nós vamos carregar orgulho 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 e orgulho temos todas e todos nós porque temos um orgulho imenso desses que constroem uma sociedade mais justa mais igualitária pelo direito de ser pelo direito de amar pelo direito à cidade eu me calo com o Leminski quando diz isso de se querer ser exatamente o que se é ainda vai nos levar muito além e na música de Neymato Grosso quando diz se joga coração coragem se joga coração porque aqui a gente está se dando as mãos e ainda tem muita mão solta muita mão solta a gente precisa dizer que ninguém larga a mão de ninguém contra o fascismo contra todas as as iniciativas de ódio para calar para silenciar para ferir os corpos para atingir os corpos para anular a humanidade de dentro dos próprios corpos por isso com alegria estar com o Helder que é presente da nossa comissão que tem feito um belíssimo trabalho na comissão com a Luiz dois que tiveram experiências em dirigir prefeituras e que marcaram muito a construção cidadã das suas próprias cidades como se diz a cidade ela tem que ser o lugar onde a gente se encontra onde as mãos se encontram onde os lábios se encontram onde os corpos se encontram onde os abraços podem ser dados e onde a gente tem a liberdade de andar nela porque pense se você ver mulheres em uma cidade de madrugada vir de regra como se a cidade fosse arrancada arrancada do seu próprio povo que são espaços de construção da condição de sujeito coletivo que aí a gente transforma o mundo então alegria nesse dia de hoje saudar muito 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 todos os movimentos saudar muito muito esses que organizam a maior parada em defesa dos direitos humanos do Brasil e que é do próprio mundo saudar muito a Luciane saudar muito o Helder e dizer a gente a gente quando a existência está em risco isso é a fala das mães pela diversidade as mães pela diversidade que trançam uma colcha de retalho com o nome dos que foram embora em função da LGBTfobia elas trançam e elas escrevem se o meu filho se a minha filha tem a resistência tem a existência em risco nós somos resistência nós somos resistência do amor do afeto dos direitos da cidadania da democracia e por isso a gente diz fora Bolsonaro e é com você Luciane fora Bolsonaro liga o microfone enquanto isso o Brasil segue como o país com o maior índice de crimes LGBTfóbicos do mundo só em 2019 do ano passado como a Erika colocou muito bem é como se fosse dado uma senha para que agora você pode tudo e até esses direitos que foram duramente conquistados eu mesmo tenho muitos amigos amigas muita gente muitos casais que assim que o Bolsonaro for eleito correram para casar casar no civil com medo de que houvesse um retrocesso brutal do jeito que está havendo mas mesmo assim mesmo os que casaram casaram como se diz no papel eu nunca eu particularmente casei algumas vezes não no papel mas eu acho que quem tem quem quer casar no papel seja hétero seja homem seja o que for tem o direito de casar no papel mas mesmo essas pessoas hoje que eu converso a angústia Erika é muito grande porque ela diz eu não sei se eu vou andar de mão dada com meu parceiro ou a minha parceira e eu vou sofrer uma violência se algum louco vai jogar uma pedra contra mim como foi o caso daquele casal que foi brutalmente agredido com uma lâmpada uma lâmpada uma lâmpada florescente onde foi quebrado na cara do casal e assim no ano passado foram notificados 124 assassinatos de pessoas trans no Brasil e a gente sabe que é uma subnotificação muito grande por isso mesmo que quando a gente aposta na lei Dandara que a Dandara era uma travesti inclusive eu tive a oportunidade de fazer na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública com a mãe da Dandara e assim era claramente o sofrimento muito doloroso de uma mãe que perdeu um filho e assim até hoje ela está sofrendo ela não consegue esquecer porque a Dandara foi uma travesti que ela foi brutalmente assassinada ela foi torturada e depois ela foi jogada num carrinho de mão essas imagens percorreram o mundo então assim porque foram filmadas e parecia que não era uma vida parecia que era uma coisa que estava sendo jogada dentro de um carrinho de mão como se fosse assim o lixo de uma construção assim isso foi chocante demais uma pessoa que só fazia o bem e que foi brutalmente assassinada com requinte de crueldade pela sua condição sexual pela sua opção sexual portanto eu acho que a gente também qualificar e eu espero que nós vamos ver outros tempos viu Erika e Helder eu acho que nós vamos sair não só dessa pandemia nós vamos sair desse momento do Brasil mais fortes eu acho que nós vamos sair com uma parcela significativa da população compreendendo melhor o processo da vida das coisas eu tenho esse otimismo e principalmente eu que dessas que eu falei para vocês que eu fui desde a primeira parada que chamava parada do orgulho gay foram de lá para cá lá em Fortaleza foram 21 anos eu só faltei só não estive presente em uma e agora eu me considero participando porque nós estamos participando agora de forma virtual que é a única forma que a gente está podendo se encontrar mas eu quero dizer que para mim eu acho que a gente militar nessa causa é a gente militar pelo amor pelo amor porque a gente não pode ter formato para o amor e eu finalizo aqui para passar para o deputado Helder citando o que eu gosto de citar quando eu vou para esses eventos onde existem pessoas que aguardam que a gente dê um olhar uma fala de conforto já que a Erika falou muito bem quando você não tem a aceitação da sua família nessa população LGBTQI+, LGBTQI+, a gente tem a gente sabe que dali que nasce a força muitas vezes quando ela é aceita ou não o processo de autoestima e de uma série de outras coisas mas dizer de forma muito clara que nós como revolucionários revolucionárias que acreditamos no amor e o amor é revolucionário que eu vou citar o Fernando Pessoa quando diz o amor é que é o essencial o sexo um acidente pode ser igual pode ser diferente grande Fernando Pessoa que traduz para a gente viva a população LGBTQI+, viva todos aqueles que amam de forma diferente do que está estabelecido por esta burguesia normativa hipócrita safada diga-se de passagem e viva nós que queremos buscar a liberdade dos corpos a liberdade do amor a liberdade do ser e finalizo dizendo que participei ontem de um debate com o deputado federal Célio Moura e o deputado federal Nilton Tato e a gente falava exatamente dos direitos humanos como os direitos fundamentais de você ser exatamente o que você é e cuidar dos outros direitos porque nós somos humanos temos os direitos humanos de ser idosos mulheres trans hétero travesti enfim quiz seja o que for e que a gente tem que cuidar dos direitos dos outros porque as crianças também são seres de direitos só que não podem cuidar dos direitos delas a obrigação é nossa de cuidar dos direitos das crianças como também os animais são seres de direitos só que também a gente que tem que garantir tem a obrigação de garantir os direitos deles a natureza a flora a fauna são todos são seres de direitos e que nós como seres humanos aspas racionais temos que garantir todos esses direitos um grande abraço companheiros que prazer estar aqui com vocês num momento de um dia tão especial viva Stonewall viva a luta empreendida há 51 anos atrás e que mais muitos anos pela frente a gente esteja lutando e lembrando desse momento tão especial principalmente no momento que nós estamos numa pandemia no Brasil mas estamos aqui eu, você e Erika Helder resistindo e falando e bradando aos quatro ventos lutando pela liberdade de ser e de amar beijo pra vocês beijo pra você também Luziane Erika viva Stonewall viva Stop Bolsonaro viva o povo que luta por direitos por democracia e viva a população LGBTI que é mais tão resistente tão esperançosa embora tenha tanta violência e tanta discriminação e tanto preconceito viva a todos os lutadores e lutadoras de direitos humanos do Brasil e de todo o mundo os desafios nossos são de fato muito grandes eu quero lembrar aqui que há duas semanas o relatório anual de direitos humanos foi publicado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher e eles ocultaram omitiram os dados da violência policial em 2019 os dados de 2016 pra cá apontam um crescimento 2016 aproximadamente mil casos foram registrados no Disque 100 em 2017 isso cresceu pra mais de 1.300 casos em 2018 esse número chegou a mais de 1.600 casos e este ano de 2019 primeiro ano do governo Bolsonaro que foi um ano que cresceu mais ainda o número de violência da letalidade policial no Brasil simplesmente o governo retira do relatório anual de direitos humanos e na violência policial além dos pretos dos pobres uma violência muito grande contra a população LGBTI que mais então vejam que o governo é um governo que esconde que oculta como quis e como quer ocultar e como está ocultando os verdadeiros dados sobre a covid-19 no Brasil eu tenho dito que isso é um crime previsto na Constituição Federal no artigo 37 da Constituição estão inscritos os princípios da administração pública legalidade impessoalidade moralidade probidade publicidade e eficiência um governo que oculta dados informações de violência policial que oculta dados sobre uma pandemia como a covid-19 e outras informações importantes até porque as informações elas fazem com que a sociedade se empodere e que os pesquisadores possam analisar os especialistas possam analisar para promover políticas públicas e outras ações importantes são são informações negadas e que ferem de morte o princípio constitucional da publicidade esse governo esconde os dados e ao esconder os dados esconde a crueldade da violência no caso deste relatório e esconde a forma como este governo conduz a pandemia no Brasil que é uma violência a Érica falou que todo mundo que parte é amor de alguém e é amor de alguém que fica com a ferida e com as dores daquele que parte daquele que foi e que poderia estar entre nós é como eu disse é verdade que com a pandemia é inegável que as mortes viriam mas eu tive uma uma live outro dia Luiziane e Érica com o ex-ministro da saúde Arthur Quioro e ele falava que naquele momento era um pouco menos mas hoje nós estamos com quase 60 mil mortes pelo menos 35 a 37 mil pessoas poderiam estar vivas hoje se o presidente da república fosse responsável se não fosse um genocida se não fosse um homem com tamanha falta de humanidade e ainda quero lembrar de uma outra conquista importante falamos de coisas duras mas é preciso falar de uma conquista que nós tivemos em 2019 em setembro eu e a deputada Érica estivemos em Genebra na ONU a deputada Érica já defendia há algum tempo a ideia de termos um observatório de direitos humanos na comissão de direitos humanos da Câmara e nós lançamos essa ideia por iniciativa da deputada Érica conversamos com vários representantes do alto comissariado da ONU em Genebra e depois tivemos uma audiência com a Michelle Bachelet e para nossa surpresa a gente achava que ia demorar 20 minutos a nossa audiência foi quase de uma hora na Érica uma boa conversa com a Bachelet e depois desses contatos em setembro nós tivemos prosseguimento nas conversas e conquistamos um observatório de direitos humanos que será instalado na comissão de direitos humanos da Câmara de minorias da Câmara dos Deputados é a primeira vez que um parlamento celebra um acordo desta natureza e foi uma conquista importante e ela é importante porque ela vai fazer o monitoramento da violência das violações de direitos humanos em todo o Brasil e também a violação de direitos humanos e em especial contra a população LGBT então vejam que o trabalho está sendo um pouquinho complicado neste momento por causa da pandemia mas nós já assinamos nós levamos isso ao conhecimento do presidente da Câmara deputado Rodrigo Maia eu e a deputada Érica e felizmente nós tivemos essa conquista então nós temos mais esse instrumento Luiziane que é um instrumento inovador inédito que pode servir de exemplo para outros países e o que a gente espera é que num momento em que o Brasil está tendo muitos direitos violados muito mais do que tínhamos antes por causa da ação do presidente da república e dos seus aliados que são principais violadores de direitos humanos no nosso país nós possamos ter esse instrumento para conter a violência contra todas as minorias no nosso país e especialmente contra todos os defensores de direitos humanos eu vou encerrar dizendo o seguinte ninguém pode ser punido por amar vejam vejam que contradição brutal que essa gente eles querem punir quem ama deviam punir quem pratica violência deviam punir quem tem preconceito deviam punir quem discrimina mas eles celebram a discriminação celebram o preconceito e nós temos que insistir de fato o amor é revolucionário o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida Ivan Lins eu lembro que agora já que vocês lembraram de tantos o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida e eles não vencerão o amor Lula foi eleito dizendo que o amor vai vencer o ódio o amor vai vencer de novo por mais que eles tenham conseguido uma vitória de pirro porque é uma vitória com base em mentiras em fake news aliás a população LGBT foi motivo de fake news para eles chegarem à presidência da república mas o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida o amor é capaz de fazer com que as pessoas superem todas as dificuldades e todos os obstáculos e eu tenho certeza que a resistência da população LGBTI que a resistência de lutadores e lutadoras de direitos humanos de homens de mulheres de todas as pessoas de todas as orientações sexuais neste dia do orgulho LGBTI que mais nós possamos sair do estágio em que nós estamos porque é natural a gente ficar desanimado de vez em quando mas é preciso manter viva a nossa esperança então eu quero saudar para encerrar todas as pessoas que estão nesta luta especialmente eu quero destacar tem muita gente mas eu vou destacar nossa companheira Janaína da Secretaria Nacional LGBT do PT saudar a Janaína pela sua luta e com ela saudar todas as companheiras e companheiros saudar a Simi Laha presidente da ABGLT que foi a primeira travesti a assumir a coordenação nacional LGBT disse aqui a Luisiane e saudar a Débora Sabará que é a presidenta da GOLD aqui do Estado do Espírito Santo e saudando essas três mulheres guerreiras essas mulheres que são resistentes essas mulheres que são sinal de superação de amor incondicional de luta pela liberdade de luta pela diversidade pela democracia pela cidadania dizer a vocês que eu renovo o meu compromisso junto aqui com a Luisiane com a Erika para que a gente não arrede o pé dessa luta e quero terminar como você terminou Erika dizendo ninguém solta a mão de ninguém estamos juntos e juntas nessa luta o amor vencerá novamente com certeza é isso arrasou a PT na Câmara fora Bolsonaro fora Bolsonaro viva a população LGBTQI mais é isso aí com certeza com certeza viva a todos os lutadores e lutadoras foi um prazer Erika e Luisiane beijos para vocês estamos juntos estamos juntos tchau stop Bolsonaro stop Bolsonaro stop Bolsonaro valeu gente um abraço Obrigado.